Eu estou ao lado do prefeito da cidade de General Carneiro, meu amigo Marcelo Aquino. Ele está aqui para falar, gente, porque esta semana o governador Mauro Mendes soltou a licitação de asfaltos na cidade de Água Boa, lá na região de Xingu e em General Carneiro, da MT-107. São aqueles três quilômetros que o senhor reivindicou, não é, prefeito Marcelo? Que é muito importante para tirar aquela poeira da parte baixa de General Carneiro. Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade. É um ano de gratidão, agradecer em nome de toda a população do estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, o olhar voltado aos pequenos também. Já foi feita a licitação de 3.297 metros linear de asfalto, onde vamos ter um grande ganho imenso, principalmente para o pessoal da terceira idade na saúde, que chega essa época, o nosso hospital fica lotado, a cidade vira só poeira, devido à grande trafegabilidade da MT-107. Então, essa obra só vem acrescentar a melhoria na qualidade de vida de cada munícipe de General Carneiro. Aliás, prefeito Marcelo, eu estive com o senhor lá recentemente, o senhor estava com o deputado federal Juarez Costa, mostrando a ponte lá do Rio Gaças, onde o senhor pretende fazer. E com esse asfalto que o senhor vai conseguir agora com o governo do estado, isso aí abre espaço também para a sua orla turística, que o senhor está na luta, tem recurso federal, falta destravar a questão com a SEMA, para realizar essa obra também? Estive com o deputado Juarez, também quero agradecê-lo, por única vez em General Carneiro, destinou-se mais de 3 milhões para o General Carneiro. Então, ele mandou nós fazermos o projeto da orla do Rio Gaças, nós temos a orla do Barreiro para fazer, e agora do Rio Gaças, onde a gente quer fazer ali, queremos fazer um ponto turístico, para a gente trazer atrações para o nosso município, vamos investir um pouquinho no turismo, porque a nossa região é muito forte no turismo, e eu acredito, eu tenho muita fé em Deus, que ali vai ser um ponto turístico, um festival de pesca, um festival de praia, onde os municípios Ribeirinho, Garça e Araguaia fazem crescer o seu turismo, o seu município. Prefeito Marcelo, eu vi na rede social do senhor, que o senhor recebeu uma equipe do Cicobi, lá em General Carneiro, vai ser aberto a uma agência ou um escritório? O que vai ser aberto lá em General Carneiro? Vai ser aberto um escritório, onde estamos fazendo um estudo, sócio econômico, juntamente com o banco, folha de pagamento, funcionários, vamos fazer um trabalho forte com os pecuarestas, produtores de soja, para estarmos ali contemplando o nosso município com agência, precisamos de uma agência com urgência em General Carneiro. Ah, isso é muito importante. Além disso, eu vi que o senhor também conseguiu alguns veículos, junto à Seduc, para atender ao município de General? É, conseguimos uns veículos usados do Estado, que estavam ali na Seduc, né, graças a Deus o secretário Alain nos contemplou, e vamos agora ser contemplados com quatro ônibus novos, o governador Mauro Mendes vai estar presenteando a população de General Carneiro. Muito bem, gente, esse é o nosso amigo prefeito Marcelo, aqui na cidade de General Carneiro, essa notícia é muito boa do asfalto que o governador está conseguindo para a cidade, e nunca é demais também saber da satisfação do senhor, como vizinho aqui da cidade de Torichorel, ou a importância da MTC em ser asfaltada para a nossa região do Araguaia? É uma obra muito impactante para a região, né, a região de Ribeirãozinho é forte na região em produção de soja, aonde esse asfalto vai interligando Alto Araguaia a Pontal do Araguaia, aonde vai estar favorecendo cada munícipe da nossa região. É uma obra muito impactante, parabéns ao governador Mauro Mendes mais uma vez, é um tocador de obras, realmente vem transformando não só a nossa região, como o Estado de Mato Grosso. Acredito eu que temos ele como candidato, torcemos e pedimos para que ele seja o nosso candidato. Muito bem, o nosso amigo Marcelo, aqui no prefeito da cidade de General Carneiro, esteve aqui em Torichorel, atualizando a gente do site com relação às informações da cidade querida de General Carneiro.